Os dois criminosos chegaram na frente da distribuidora por volta de 1h40 da manhã do dia 23 de abril. Eles observam e em pouco tempo um deles arromba a porta de aço. Com a ajuda do comparsa, ele consegue entrar. Com um pedaço de ferro, um dos criminosos conseguiu rasgar a porta. Ele passou, depois disso, por esse buraco onde não havia essa barra aqui. Lá dentro, pegou todos os produtos e depois foi embora. O comerciante gastou cerca de 500 reais para consertar a porta e para colocar a barra de ferro para evitar que isso aconteça de novo. O dono da distribuidora, que tem medo de aparecer, conta o que os bandidos conseguiram levar. A hora que ele entrou, ele já arrancou o caixa, já puxou o caixa, já arrancou, já entregou para o outro aqui fora, que estava aqui no buraco esperando. Aí ele foi lá na parte do cigarro, sacou tudo esse cigarro, foi colocando na sacola e foi enchendo a sacola, colocando na sacola e jogando aqui fora para o outro pegar. Pegou a essência, pegou papelzinho de coisa, pegou a cerveja. Por último, eles foram e pegam os uísque. E em torno de 11 garrafas de uísque eles levaram. A distribuidora fica no bairro Cidade Vera Cruz 2, em Aparecida de Goiânia. As imagens foram registradas por câmeras de segurança que ele mesmo instalou e mostra detalhes claros dos dois criminosos, o que facilita o trabalho da polícia. O comerciante espera agora que eles sejam presos. Eu espero que faça justiça, né? Porque a gente, é muito deprimento para a gente você fechar o seu estabelecimento, o seu comércio e pensar que você vai acordar no tipo de um trabalho e chega e acontece o que aconteceu. Deu a porta arrombada, deslevar a sua mercadoria. Numa plena epidemia dessa, a gente não tem um prejuízo desse, né?